Olá, vamos falar de moda? Sabe que dia é hoje? Estamos oficialmente na época mais festiva do ano. Festas de Natal, jantares de amigos, jantares de empresa, noite de fim de ano. Como tal, trago-lhe hoje sugestões para esses dias mais festivos. Eventos em que vai poder caprichar no seu outfit e arrojar ainda mais e a altura indicada para usar aquele vestido que sempre quis usar. Hoje, tem comigo a Maria. Juntas, vamos mostrar-lhe sugestões lá reduto bem giras para se inspirar na altura de escolher o seu coordenado. A primeira sugestão que lhe trago é um vestido vermelho, com drapeado na cintura e de cota em V. Escolhi ainda estes sapatos pretos com taxas douradas, uma coleta com miçangas e um colar dourado. Resultado perfeito! A segunda sugestão é um macacão preto de manga curta, de cota em V, que é ideal para alongar o pescoço. As calças são de corte direito, com um cinto que lhe vai acentuar ainda mais a cintura. Acrescente um colar ou uns brincos mais chamativos e uns sapatos de salto. Vai sentir-se glamorosa com este outfit. A próxima sugestão é mais arrojada. Um vestido tipo smoking, em bordeaux, com botões à frente e gola assinada. É um vestido muito confortável e ideal para salientar a zona das pernas. Junte umas botas e uma clutus preta. O último look que lhe trago tinha de ser em dourado. Se gosta de padrões e cores fortes, este é o vestido ideal para si. Um vestido de corte direito, com padrão geométrico e mangas 3 quartos. Junte uns sapatos de salto e vai arrasar. Deseje-lhe umas festas com muito brilho e glamour. E descubra mais sugestões no blog Magazine de Tendências, no site da La Redoute. Obrigada por estar aí!